A infraestrutura de transportes rodoviários tem um papel importante para o funcionamento e manutenção da economia do país, sendo responsável por transpassar bens de consumo, máquinas, produtos até o consumidor final, proporcionando o desenvolver da produção. Atualmente, a sustentabilidade relacionada aos eixos sociais vem requerendo mais atenção. O mundo tem passado por drásticos desafios jamais esperados para tal momento. Pandemias como a atual Covid-19 têm mostrado o quanto escolhas negacionistas relacionadas à sustentabilidade e à ciência podem impactar negativamente na qualidade de vida em sociedade. Para a execução de uma obra sustentável, os projetos devem levar em consideração a conservação ambiental, por meio de técnicas e métodos que evitem e mitiguem possíveis degradações. Isso diz respeito tanto às etapas de implantação da obra quanto à fase de operação. Deve-se cada vez mais ressaltar a importância de aspectos que visem diminuir esses impactos, como modelos de construções eficientes e seguras. Ainda é importante frisar que, quando falamos em segurança, trazemos um ponto que precisa ser visto com bastante atenção, que são os acidentes causados em rodovias. Segundo a Confederação Nacional de Transportes, o número de acidentes nas rodovias brasileiras apontaram uma queda em 2020 em relação ao quantitativo de 2019, uma queda de 5,9%, mas o resultado desse quadro ainda é significativo. O custo total para acidentes nas rodovias em 2020 somam mais de R$ 10 bilhões. Para tanto, reduzir o número e a gravidade destes acidentes é promover o transporte no país, com benefícios claros à economia, à sociedade e ao meio ambiente. Desenvolver ações voltadas para as melhorias das condições viárias, capacitação dos motoristas e a segurança veicular é uma estratégia a ser aplicada para a minimização desses graves problemas. Sabe-se que o setor de transportes é um dos principais emissores de gases poluentes e a mobilidade urbana nos últimos anos teve uma crescente maximização do motorizado individual. Além de agravar o problema ambiental com o excesso de emissão de gases no efeito estufa, a motorização privada consome espaço urbano tanto com vias para circulação de automóveis como com extensas áreas para estacionamentos, motivos esses que degradam a qualidade de vida urbana. Que haja um plano de mudanças nesses aspectos e que sejam aplicados pelas mãos de órgãos competentes. Não basta um plano acerca disso. É preciso que seja bem aplicado para que assim haja qualidade de vida em sociedade.